A Fundação Alola continua a demonstrar a irran nutritivo para a comunidade. Diretora da Fundação Alola, Maria Guterres, afirma que a fulana é a atividade de demonstração a irran nutritivo. E o município Ualu, a intenção é a consciencializar a comunidade de consumo a irran nutritivo. A nutrição para a Isindrua pode contribuir a reduzir a nutrição. A Fundação Alola observa que durante a comunidade gosta de consumo a irran ou produto importado que contém químico, onde continua a aumentar a taxa de nutrição em Timor-Leste. E o município Ualu, a pessoa está disponibilizando a pesquisa de nutrição em São Paulo. Aparam a pesquisa de nutrição em Timor-Leste. José Sorencelo, médica, Adélia, Barreto, sujeira para a família Sira, atreduz o consumo de aihã importado Sira, também resulta morrer em Oimba e sim. O programa de demonstração é que a Fundação Halao mensalmente, a Sira e o município de Oalujanesan, dizem que a lei é uma manufaia, e dizem que a lei é uma manufaia, e dizem que a lei é uma manufaia, e a lei é uma manufaia, e a lei é uma manufaia. Albito Alves, RTTL.